Julho começou e muitas pessoas procuram um lugar para descansar com a família, afinal é o período de férias escolares. Mas antes de pegar a estrada, é bom se prevenir para não ser surpreendido ao voltar da viagem. Acompanhe na reportagem algumas dicas para evitar furtos na casa. Portas bem fechadas, muro alto, cerca elétrica, tudo para não acontecer o pior quando estiver fora de casa. Há alguns anos, Camila se mudou para um condomínio fechado para se sentir mais segura. Já morei muitos anos em casa, a gente tinha sim também uma certa segurança, além de travas, todas as travas, também existia a questão de cerca elétrica, que quer queira quer não inibe um pouquinho para qualquer tipo de ocorrido que venha acontecer. Mas o fato de eu preferir morar em condomínio é justamente por passar pelo menos uma segurança maior. A gente tem essa certeza de que está mais seguro, digamos assim. De acordo com a pesquisa nacional, por amostra de domicílios contínua do IBGE, 68% das residências brasileiras possuem algum dispositivo de segurança, como travas elétricas e alarme, ou disponibilizam de um funcionário para fazer a segurança do local. A representante do Sindicato de Seguradoras afirma que há objetos de valor sentimental e os que são valiosos monetariamente, o que dificulta, em alguns casos, a devolução pelo seguro. Colocar chaves nas gavetas para que você possa guardar esses itens de valor, joias. Joias é um produto que você precisa sempre estar guardadinho. Então, que tal ter um cofre que tenha o seu código, a sua chave de senha, para que ali não se tenha acesso tão fácil. Por isso, todo cuidado é pouco. Dispõe de câmeras de segurança, vigias. Temos também vigias pela noite mesmo, noturnos, que sempre estão olhando o condomínio. E a própria apartamento deixa o trancado, com todas as devidas travas. Outra coisa que eu acho bastante também interessante, certas coisas, se eu for ficar muito tempo fora, eu costumo não deixar ligados na tomada, por exemplo. Então, assim, procuro ter esses tipos de cuidado.